Quem tem a palavra do Senhor na sua vida, tem foco e insiste nele. 1 Reis, capítulo 18, versículo 42 e 43. Olha o que diz aí. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá sete vezes. Você tem a palavra do Senhor, você tem foco e objetivo e você não desiste fácil não. Desiste quem não tem a palavra do Senhor, você não. Eu tenho a palavra de Deus aqui no meu coração. Deus me chamou, é o que eu falei para minha esposa. Quando eu tiver convicção daquilo que Deus tinha me falado, de que eu tinha chamado, eu falei para Elisete, sai do emprego. Ué, eu podia ter deixado ela do emprego. Eu vou sair do emprego, porque se Deus me chamou, Ele vai me honrar. Porque, meu irmão, Deus chama, ai, 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 que lutinha. Ai, 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 vou correr. Chegou porcaria nenhuma, rapaz. Quando Deus chama alguém, não insiste no propósito. Não desiste na primeira. O que é que, sobe lá, não vi nada não. Sobe lá sete vezes. Que Deus é esse que falou com você, que você desiste na primeira curva. No primeiro problema, na primeira tribulação, na primeira diversidade. Oh, meu irmão. Oh, meu irmão. Oh. Escuta isso aqui. Quem tem a palavra do Senhor na sua vida, tem foco e insiste nele. Você tem a palavra do Senhor, você tem foco e objetivo e você não desiste fácil, não. 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 Obrigado.